Salve rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal DJS Motovlog. Rapaziada, e no vídeo de hoje vou falar aqui alguns pontos muito importantes que você tem que estar muito atento pra você que anda de moto. Então pra você que quer realmente ter uma pilotagem segura, não quer se acidentar, não quer morrer andando de moto, porque ninguém quer morrer, você quer morrer? Eu não quero morrer, eu ando de moto pra poder ir até os meus destinos. Então se você quer também, então peço a vocês que sigam essas dicas, beleza? Então o importante, o primeiro ponto que eu vou falar pra vocês, muito importante é que você esteja com a manutenção da sua moto em dia. Veja os freios, veja o pneu, veja como é que está a situação da sua moto, se ela está em dia, se está certinho, se você vai andar com a sua moto de forma segura. Então pra você que vai seguir essa dica, então peço a vocês dentro de já, faz o seguinte, que você rapaziada, tenha a sua manutenção da sua moto sempre em dia, como eu disse aqui pra vocês. Então o que eu vou fazer? Então pra você, faça você mesmo, faça você mesmo manutenção da sua moto, sem precisar ir no mecânico, trocar pastilha de freio, trocar embreagem. Ver se o fluido está legal, então faça você mesmo. Vou deixar aqui uma forma de você aprender, você mesmo fazer manutenção na sua moto, beleza? Então vai lá e confira, tá? Então vamos lá. Pontos importantes que você precisa saber, para que você não venha se acidentar. Rapaziada, sem essa história de que os freios, é pra ser usado apenas o freio traseiro. Tem esse mito aí, que o pessoal fala, ah não, meu vizinho falou, fulano falou que só pode usar o freio traseiro, porque se usar o freio dianteiro, eu vou me acidentar, a moto vai deslizar, a moto vai cair. Aí, pessoal, os caras estudaram, os engenheiros estudaram, pra poder colocar dois freios na moto. Aí vem eu, o condutor, e fala que só posso usar o freio traseiro. Tá errado, pessoal. Tá errado, é pra ser usado os dois freios. Mas claro que precisa, você precisa saber usar da forma correta, para que você não venha se acidentar por falta de uso da forma correta. Então quando você for fazer uma frenagem, você usa o freio traseiro e o freio dianteiro de forma moderada. Beleza? De forma moderada. Você vai usar de forma que você saiba, que você use, e a moto freia. Se você frear só com o freio da frente, você tá andando aqui em velocidade, ali um carro ali para de forma bruscamente, você só usa o freio de trás. Você não vai parar. Se você só usar o freio da frente, você vai parar com mais eficiência se você estiver em alta velocidade, mas não vai parar. Também, na distância que você precisa. Então você precisa usar sempre os dois freios, fazendo uso da forma correta. E pra isso, você precisa conhecer a sua moto. Pra isso, rapaziada, você precisa conhecer a sua moto. Então antes de você pegar a moto, ir para a estrada, conheça a sua moto primeiro. As pessoas se preocupam muito em subir em cima da moto e sair acelerando. Top Speed. Não. Negativo. Você tem que saber primeiro como sua moto para. E acelerar de menos. Só enrolar o cabo e ela anda. Agora ir parar. Como é que fica a situação? Pra você parar com ela. Hã? Então tá aí, pessoal. Então você procure conhecer primeiro a sua moto. Saber como você para, como ela freia. Qual é a sensibilidade dos freios da sua moto. Para que você não venha se acidentar. Beleza? O outro ponto muito importante. Que você esteja com os pneus sempre calibrados. Em boas. Os pneus sempre calibrados. Sempre calibrados. E esteja em boas. Em boas condições. Beleza, rapaziada? E quando você trocar na sua moto um pneu. Coloca um pneu de boa qualidade. Coloca um pneu que vai ter um sofrimento de desgaste rápido. E você vai ter que trocar de novo. E pode acontecer de na hora que você precisar fazer a troca do pneu. Você tá quebrado. Tá sem dinheiro pra comprar o pneu. E vai ter que rodar com o pneu ali em situação irregular. Até melhorar a situação pra você. Então, rapaziada. Mantenha a sua moto sempre em dia. Toda certinha. Sempre manutenida. Outro ponto muito importante que você precisa estar ciente. Outro ponto muito importante que você precisa estar ciente. É que a sua moto. Ela precisa estar sempre com os freios. Bem manutenidos. Partilhos de freios. Fluidos de freio. O que pode acontecer de você precisar. E aí? Se tá com problema. O que adianta você ter conhecido o freio da sua moto. Você ter conhecido. Como ela para. Ela para. E na hora que você precisar. Você esqueceu de fazer a manutenção. É brincadeira. Você esqueceu de fazer a manutenção nos freios. E aí? Como é que fica? Então, rapaziada. Fica sempre atento. As manutenções da sua moto. Para estar sempre em dia. Para não ter problema. Entendeu? Para não ter problema. De dar ruim. E moto é o seguinte. Você não pode. Para você andar de moto. Você tem que estar sempre atento. Você não pode. Relaxar. Tem que estar ligado. Porque a surpresa. Uma criança. Um cachorro. Uma fechada de um carro. Isso aí pode acontecer de forma inesperada. De imediata. E você tem que estar atento. Para você se livrar. Frear. Desviar. Então, você só pode relaxar mesmo na moto. Quando você chegar. No seu destino. Moto é isso aí, rapaziada. O que eu falo. O que eu sempre falo aqui. Moto. Requer uma habilidade a mais. Tá? Carro você dirige. Ônibus você dirige. Caminhão você dirige. Agora. Moto e avião. Você pilota. Então, erradamente. As autoescolas aqui. Ela ensina você a passar na prova. Agora. Uma boa pilotagem. De moto. Você vai aprender. No dia a dia. Uma boa pilotagem de moto. Você vai aprender. Vendo dicas de outros motoqueiros. Que estão aí no dia a dia. E tem dicas para poder passar. E. Você vai adquirir também. As suas próprias habilidades. No trânsito. Beleza? Então. Andar de moto é isso. Andar de moto é isso aí. Você vai adquirir a habilidade. Andar de moto é pilotar. Beleza rapaziada? Então essa aqui é a minha dica de hoje. Vou deixar aqui. Para vocês. Essa. Essas dicas aí. Vou deixar para vocês aí. Essas dicas. Para que você venha. De forma simples e clara. Aprender também. Desenvolver essas habilidades. E desenvolver essas habilidades. Que venha desenvolver essas habilidades. Então isso aqui foi o vídeo de hoje. Meu muito obrigado a todos vocês. E até o próximo.